Você sabe quem são os nutrientes essenciais para as plantas e por que eles são considerados essenciais? Então fica com a gente até o final desse vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um elemento essencial. Na verdade, o porquê que ele é considerado um elemento essencial. E depois de saber disso, você vai entender o porquê que é tão importante conhecer as características dos nutrientes para uma boa adubação. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, para que ele possa ser considerado um elemento essencial, ele tem que seguir três critérios. Primeiro critério. A planta não é capaz de completar o seu ciclo de vida na ausência deste elemento. Então, para que eu possa considerar um elemento como essencial, a planta não pode completar o seu ciclo de vida sem ele. Ou seja, a planta jamais vai conseguir completar o seu ciclo, desde o plantio até a produção, sem a presença dele. E quando a gente fala em completar o ciclo, pode ser que a planta consiga germinar, pode ser que ela consiga até crescer, mas ela não vai conseguir produzir. Em alguns casos, ela não consegue nem germinar. Em outros casos, ela não consegue não crescer, desenvolver ou se reproduzir. Então, a planta não consegue completar o seu ciclo de vida se não tiver esse nutriente. Segundo critério. A função de tal elemento não pode ser realizada por outro elemento. Ou seja, em hipótese alguma, aquele elemento pode ser substituído por outro. Por exemplo, vamos supor que a sua planta tenha necessidade de fósforo. Tudo bem. Porém, a essa função que o fósforo faz, o nitrogênio não pode substituir. A função do nitrogênio não pode ser substituída pelo potássio. Ou seja, em hipótese alguma, a função deste elemento pode ser substituída por outro. Terceira função. O elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo vegetal, constituinte ou ser necessário para realizar o processo metabólico. Ou seja, todo nutriente essencial, todo elemento essencial, ele está ligado a alguma função metabólica dentro da planta. E é por isso que, na verdade, esse terceiro critério está ligado ao segundo, porque essa função metabólica não pode ser substituída, esse nutriente, essa função que ele faz, aquilo que a função dele não pode ser substituída por outro nutriente. Então, estes são os três critérios para que ele possa ser considerado essencial. Agora, vamos lá. Quem são os elementos essenciais? Eu vou colocar para você aqui agora todos os elementos essenciais para que você entenda melhor. Dentro dos elementos essenciais, nós temos os macro e os micronutrientes. Também nós temos ali os elementos benéficos. Mas vamos lá, olha só quem são os elementos essenciais. Então, para a gente poder classificar os elementos essenciais, como eu disse anteriormente, pode ser macronutriente, micronutriente e elemento benéfico. Os macronutrientes são quem? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Muitas vezes, quando a gente fala em macronutriente, a maioria das pessoas fala, ah, é o nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Mas não é somente eles. Carbono, hidrogênio e oxigênio também fazem parte. E por que eles são chamados de macronutrientes? Eles são chamados de macronutrientes porque a planta precisa dele em maior quantidade. O que diferencia um macronutriente do micronutriente é isso daí. Não é que um nutriente é maior que o outro. É que a planta precisa dele em maior quantidade. Isso não quer dizer que o micronutriente não seja essencial. Ele também é essencial. Não existe outro nutriente que substitui ele. A planta precisa dele para completar o seu ciclo de vida. Mas a planta precisa deles em menor quantidade. E quem são os micronutrientes? Dá só uma olhadinha. Os micronutrientes são boro, cobre, cloro, ferro, manganês, molibdênio, zinco e níquel. Estes daí são os micronutrientes. Ou seja, a planta precisa dele em menor quantidade. Mas precisa. Ele também é considerado um elemento essencial. Ele também é muito importante. Agora aqui vai uma curiosidade. Existem elementos essenciais que são micronutrientes. Mas que para algumas plantas eles se tornam macronutrientes. Ou seja, as plantas precisam dele em maior quantidade. Um exemplo claro disso é o cloro. O cloro é um micronutriente. Mas na cultura do coco, por exemplo, ele é considerado um macronutriente. Porque a planta precisa dele em maior quantidade do que os outros micronutrientes. Tudo bem? Então, e nós temos outros tipos de nutrientes também que são essenciais. São essenciais em alguns casos. Quem são eles? São os elementos benéficos. Os elementos benéficos são sódio, silício, cobalto e selênio. E nós temos outros nutrientes que são micronutrientes que são considerados benéficos. Esses nutrientes quer dizer que em algumas plantas, em algumas plantas, eles vão contribuir em algum fator. Seja na produção, seja na reprodução, seja no crescimento, no desenvolvimento. Tudo bem? Então, eles são elementos que em alguns casos são dispensáveis, mas em outros casos eles podem contribuir em alguma fase na planta. Estes daqui são os elementos essenciais. Estes daqui são os americanos. Legenda Adriana Zanotto